Fala galera, Martinária, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. E bom galera, hoje o Alpha vai fazer o Vingador, né? O Avenger e o também o Tanque de Guerra vão fazer solo, tá galera? Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que buga o Avenger, tá? O Vingador. É até meio... Não é muito fácil, tá galera? O Avenger não é fácil de bugar ele, tá? Esse Vingador. Porque você... Eu mesmo, a primeira vez aqui... Essa primeira vez eu morri muitas vezes, galera. Morri muitas vezes mesmo até conseguir bugar ele, tá? Na segunda vez aí eu já tinha mira, tá? Se você tiver mira também é mais fácil pra você bugar ele. Porque você tem que deixar ele certinho ali, galera, naquela antena caída ali, tá vendo? Aquele monte de ferro da antena caída. Tem um lugar certinho ali que daqui a pouco eu vou bugar ele e vou mostrar pra vocês, tá? E aí você pode simplesmente ficar atirando nele ali sem morrer, tá? Aqui nessa partida eu morri várias vezes, galera. Por isso que eu curtei bastante o vídeo. Mas na segunda vez que eu vim aqui fazer ele, então eu já morri só uma vez, tá? Então cada vez que você vai fazendo, você vai praticando, você vai ficando mais fácil pra você fazer, tá? Aqui, galera, você fica aqui escondido, ó. Tá vendo, ó? Aquele ferro ali, ó. Esse ferro é o ferro que você buga ele, tá vendo, ó? Ele fica te atirando, porém ele não acerta você, tá? Então ele fica bugado ali, atirando no nada. E também, galera, aproveitar e falar pra vocês, tá? O clã que o Alpha tá jogando, galera, o clã Anted, tá recrutando, tá? E qual que são os recursos pra você recrutar, galera? Pra você ser recrutado, basta você deixar o seu número de contato aqui no comentário do vídeo, tá? Comenta no vídeo, deixa o seu número de contato e coloca quantas horas que você joga por dia, beleza? É simples assim, galera. É só deixar o seu comentário insano aí no vídeo. Fala que você quer ser recrutado, deixa o seu número de telefone pra contato e também quantas horas que você joga no dia, beleza? Aqui, galera, agora aqui vocês podem ver, ó. O Vingador já tá bugado, tá vendo? Eu posso atirar nele tranquilamente, ele tá me atirando também. Porém, ele não acerta tiro em mim, ó, tá vendo? Que ele tá acertando lá na antena. Não é difícil, galera. É, assim, na primeira vez é difícil, tá? Mas na segunda vez, conforme você vai fazendo, você vai pegando prática e aí já não fica mais difícil, tá? Se você tiver mira, galera, você fica mais de longe, né? Aí você fica olhando até ele bugar. Aí você vem e dificilmente você morre, tá? Vocês podem ver o tanto de caixa que tem no chão aí, ó. Foi o tanto de vezes que o Alpha morreu aí, velho. Até que você não gasta muita munição, galera. É que você vem com 400 munição de Game 4 aqui e sobra munição ainda. É sempre bom você trazer mais munição. Você sempre traz 500 e uma M4 nova, porque você pode errar muito tiro também, né? Eu mesmo quando vim aqui, errei tiro pra caramba, né? Gastei muita bala à tua. Ele tá bugadão ali, galera. Isso aqui, galera, é pra quem faz solo, tá? Se você vem com seu amigo, é simplesmente você... Um fica correndo, enquanto o outro... Enquanto o outro fica correndo em volta dele, tá, galera? Um fica correndo em volta, enquanto o outro atira, tá? Ou mete o facão nele, né? Mete aquele... A tramontina, né, galera? E agora eu vou mostrar pra vocês o loot que vem nele, galera. Não é um loot até bom, troca. Ó, veio AKM. Ó, veio C4, galera. 3C4. Esses ferros aqui que eu não sei pra quem vem, né? Ferro, madeira e Stel. E as peças também, né? Ó, veio o corpo de carro também. É isso aí, galera. Pra vocês verem, veio um loot muito bom mesmo. Muito bom mesmo. E pra você começar o novo... O seu servidor aí, né, galera? Você vai começar o servidor, você já começa com C4, já começa com Rocket, já começa com Bazuca, AKM, M4, bala explosiva, enfim, galera. Você vai começar o seu servidor aí mega full, tá? Bom, galera. Cheguei aqui pra fazer agora o tanque de guerra. Vocês podem ver que eu trouxe muita SMG, tá? Eu ia fazer o tanque com SMG, galera. Só que daí vai demorar demais. Então, eu trouxe a M4 e a AKM também. Então, decidi fazer com essas armas mais fortes, tá? Pra poder ser mais rápido também. Aqui, galera. O tanque de guerra, ele é muito fácil pra você bugar, ó. Tá vendo? Você fica no cantinho da cerca. Você pode ver que ele fica te atirando e atira na cerca, tá vendo? E aqui você pode simplesmente atirar nele tranquilamente, tá? Lembrando que aqui eu tô sem mira, tá, galera? Se você tiver mira, pra você bugar, isso aqui é muito mais fácil. Olha só pra você ver o tanto que é fácil, ó, pessoal. É muito fácil fazer isso aqui, ó. E lembrando, se você vir fazer solo, galera, é essencial você trazer cama, tá? Coloca a cama ali, galera. Porque você, querendo ou não, uma hora ou outra você acaba morrendo, tá? Eita, nóis. Se acerta uma décima no alfa, já era mesmo. Lembrando também, galera, se você não for inscrito, se inscreve no canal, tá? E deixe o seu like e deixe o seu comentário aí, bem. Compartilhe o vídeo com seus amigos, tamo junto, é nóis. Mas a M4 tá arrancando 105, hein? É o dano máximo da M4, né? A bala explosiva, acho que ela arranca 110, 111, não lembro. Ó, o alfa tá quase morrendo aqui, já, viu? Quando você começa a atirar nele, que ele já para, pô. Eita, nóis. Quase que eu tomo essa, hein? Agora a M4 quebrou, agora vamos na AKM. Parece que já tá pegando fogo ali também, né, galera? Vou atirar aqui, de vez em quando, até só pra... Até ele... Tem uma hora, que eu só ligar, né? Uma vez ele atira a bomba e a outra vez ele só atira com munição mesmo, né? Com bala. Mas só, galera, vocês podem ver que aqui já tá pegando fogo, ó. Então, você vê, galera, eu usei uma M4 só. E a... E um pouquinho da AKM aí já tá praticamente estourado, feito o tanque já, né? Ó, a AKM arranca 101, hein? Ah, meu marido. Caraca, essa AKM arranca... Dá muito dano, só. Ah, é por causa da skin dela, né? Essa skin ela dá mais dano. Ela dá mais dano e também aumenta a velocidade de tiro. Ó, já tá pegando fogo já, galera. Mas acho que mais um pouquinho já explode. Vou chegar mais perto dele aqui. Quanto mais perto estiver, melhor. Lembrando, então, galera, também não fica muito perto da cerca ali, tá? Se você ficar encostado na cerca, na hora que ele for te atirar... É... É bom você chamar seus amigos, tá? Não é bom fazer sozinho porque você vai demorar muito tempo. A não ser que você é igual ao Alpha que gosta de jogar solo, tá? Mas se você não gosta, é melhor chamar seus amigos, Troll, porque você vai demorar muito pra fazer, tá? E acaba gastando muito luxo pra você fazer. Eita nóis, ele tá bravo com o Alpha agora, hein? Acho que mais um pouquinho ele já explode já, galera. A M4 já tá quase na metade já, hein? Será que vai a metade da M4 certinho? Não é possível. Foi uma M4 quase inteira, né? Não, a M4 já tava na metade, né, galera? Então vai ser uma arma inteira. Agora ele vai atirar a bomba, eu acho. Uma vez ele atira a munição e a outra vez ele atira a bomba. Agora ele atira a bomba. Como é que eu falei? Olha, se tivesse ficado mais um pouquinho pro lugar, eu tinha morrido de novo. Ave Maria, doido. Platina! Eu espero que venha um loot bom, né, galera? Porque o tanto de munição que você gasta aqui pra poder vir em loot ruim aí também é sacanagem, né? Ah, e também, galera, essas armas aqui, ó, não compensam você deixar guardar delas novas, tá? Não sei que você tenha muito delas. Porque, é que nem eu, no caso tem a primeira AKM que eu peguei e a primeira M4, tá, galera? A M4, na verdade, não dá nem pra você guardar no baú, né? Porque ela é bloqueada. Essa M4 você compra ela por 2k de peça lá na trade, tá? Lá na loja. Aí ela fica bloqueada na mochila, aí depois que você terminar de usar ela, que ela quebrar, você não consegue colocar ela no baú, tá? Já a AKM não, a AKM eu peguei no Avenger. Portanto, a AKM, galera, como eu vou levar pra outro mapa, então o que vai acontecer? Você vai aprender ela, né? Você vai simplesmente fazer a fórmula dela. Então, não importa se ela tá quebrada ou nova, se você vai fazer a fórmula dela, então não vai mudar nada se ela tá quebrada ou não, né? Por isso que eu tô usando a AKM aqui, galera. Agora, se você tiver muitas armas, é bom que você usa uma, deixa ela quebrar, guarda. E as outras também, que você tiver nova, deixa guardar também, tá? Porque quando você começar o servidor, você só aprende uma e já tem outras já que sem precisar de fabricar, né? Querendo ou não, essas AKM, essas armas, tudo são caras pra fabricar, né, galera? Você vai cuidar de um pouco de livre, vai precisar de 50 steel. E todo mundo sabe que se for da mais força do servidor padrão, né, galera? Que é steel, você vai formar ferro, é 2 steel por cada ferro, né? Então é muito caro pra você fabricar o mesmo fato, né? Ainda mais se você perder, ficar perdendo arma, aí acaba ficando, gastando muito luz pra fabricar as armas. Galera, também o problema do iOS, tá? Pra quem tá com problema de o jogo ficar fechando, galera, é pra ter uma atualização, tá? Essa semana agora, vamos esperar, né, pra ver. Eu vou até parar de jogar por esse dia agora, galera, eu vou... Eu vou continuar de jogar, porém eu tô jogando contrapassa, tá? Em outra conta e outro celular. E vou esperar, galera, vamos esperar atualizar. E a atualização vim, 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 boa, beleza. Senão a gente vai continuar jogando contrapassa, tá? Caraca, da Zorka Stank, tá pegando fogo e até agora não se viu. Vou encher a vida aqui, se ele acertar mais um tiro aqui, eu já caio, né? Ah, galera, como vocês vêm aqui também pra fazer o tanque, é sempre bom você trazer já também o cartão azul e o cartão verde, tá? Pra você fazer. E tem as salas do cartão azul e o cartão roxo aqui também. O cartão verde e o cartão azul aqui também, tá? No aeroporto. Então se você já faz o tanque, também já faz os dois cartões. Ó lá, já explodiu. Agora é só esperar ele acabar o fogo aqui, né, galera? E vamos ver, então, o loot que ele veio, né? E a esperança é que venha o loot bom, né, tropa? Porque o tanto de munição que você gasta, quebra a arma, tudo, e vim loot ruim, aí é sacanagem. Ele vai demorar mais ou menos uns 40 segundos aqui, ou um minuto, não lembro. É, já parou. Foi até rápido, galera. Ó, veio mira 4x. É, veio... Ah, veio coisa ruim, não veio muito bom, não. Veio só 4x mesmo de bom ali, até essas munições eu já tinha, né? Que eu peguei no cartão. Então é isso, galera. Se você não for inscrito no canal, se inscreve. Tamo junto, é nóis. Valeu, tchau. 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 Tchau.